Isso daqui é uma Rambike, ou Vending Machine. Elas estão espalhadas por todo o Japão, literalmente todo o Japão, em todos os cantos, e elas realmente são muito práticas, muito convenientes. As mais conhecidas são essas daqui mesmo, que são com algumas bebidas. A maior diferença delas é que você consegue escolher tanto bebidas quentes quanto bebidas geladas. Você pode ler, mas no caso você consegue ver se é vermelhinho ou azul, e aí você sabe se tá quente ou se tá gelado. As principais coisas são cafés, cafés com leites, ou cafés normais mesmo, chazinhos, chá verdes, ou chá com leite, e energético e refrigerante e tudo mais. A coisa mais simples do mundo é comprar numa dessa. A gente vai mostrar. E tá quentinho! Você vai colocando dinheiro e vai ficando iluminado de acordo com o valor que você coloca. E a gente pegou um chocolate quente. De latinha.